Hoje é o dia de tuberculose. Um dia para renovar nossas comissões para acabar a tuberculose e lembrar todos aqueles que estão afetados por essa doença. Os países das Américas têm comissado para eliminar a tuberculose, e nós temos novas estratégias e tecnologias para trazer essa visão mais próxima à realidade. Por exemplo, com novas equipamentos de inteligência artificial e equipamentos de radiografia para a detecção de tuberculose e tratamentos de cura. Além disso, alguns países da região têm estabelecido problemas de eliminamento, abordando as determinações sociais da saúde, como a pobreza, o estigma e a discriminação, que impactam as populações em situações de grande vulnerabilidade. Nós devemos continuar a mobilizar nosso comissão para intensificar a liderança, investimento, inovação e a colaboração multisectorial para acabar a tuberculose. Cada ano, cerca de 325,000 pessoas nas Américas se tornam mal com a tuberculose, entre os quais 83,000 permanecem undiagnostados e não tratados. É hora de reduzir nossos esforços e trabalharmos para um futuro em que a tuberculose não é mais uma doença à saúde pública. juntos, nós podemos acabar com a tuberculose.